Vamos conversar a partir de agora com o pesquisador Anísio Ferreira Lima Neto sobre a pesquisa realizada por vários centros da Embrapa que mostram a importância e a eficácia do sombreamento artificial sobre características fisiológicas, comportamentais e de desempenho do gado da raça Nelore. A preocupação com o bem-estar animal é uma frequência dos pesquisadores porque hoje nós temos que produzir pensando na qualidade do animal. E dentro dessa qualidade entra o conforto térmico. A Embrapa desenvolve muitas pesquisas na condição do conforto térmico. E para ofertar conforto térmico a animais criados em sistemas de produção a pasto, principalmente bovinos e cortes, você pode adentrar com o sombreamento artificial. Porque há dois tipos de sombreamento. Sombreamento natural, preocupa-se com a preservação ambiental. Esse sombreamento natural pode ser com árvores nativas ou árvores exóticas, principalmente eucalipto, onde você faz o plantio de rengues, acompanhando de forma que acompanhe o comportamento do sol durante o dia. Falando de sombreamento artificial, usa-se o sombrite. Esse sombite tem diversas variedades de impedimento da passagem dos raios solares, de 80%, 100%. E isso permite a animais, onde não há sombreamento natural, que o produtor use essa forma de sombreamento para permitir e ofertar aos animais conforto térmico. No comportamento animal, principalmente de bovinos, e aí vamos nos atentar ao tema bovino de leite e bovino de corte, nessas dois sistemas de produção, pode-se usar o sombreamento artificial para horários quentes e isso permite ao animal conforto, menor consumo de água, porque ele vai diminuir o impacto dos raios solares, reduzindo a sudorese, consequentemente, levando ao menor consumo de água e levar a condição. Os animais, no comportamento animal, os bovinos, eles ruminam oito horas, eles pastejam de sete a oito horas e eles permanecem no ósseo também de sete a oito horas. Uma pergunta que talvez os pecuaristas estejam se fazendo, é quanto ao custo e se aqui no Piauí nós já estamos investindo nesse sombreamento como em outros estados. O custo do sombreamento artificial não é tão impactante. Ele vai comprar um rolo de sombrios, atualmente deve estar custando em todos os dias R$ 500, R$ 600. Vai depender também do tamanho do rebanho dele, do ambiente que esses animais estão submetidos e as áreas de sombreamento geralmente são colocadas nas praças de alimentação das fazendas ou dos pivôs centrais. O que é a praça de alimentação? É um espaço da fazenda onde os animais são suplementados ou que vem ter acesso à água onde tem o sombreamento. Quando ele procurar água, ele já está no momento de beber, passar a fase de ruminação e ósseo. Então, ele pasteja nos horários mais frios do dia. Se ele não saciar a sua fome, ele vai pastejar em horários quentes, mas quando ele está saciado, ele vai procurar o sombreamento para ruminar e para ficar no ósseo. É preciso que o pecuarista desenvolva a sensibilidade de entender no comportamento animal como os animais falam conosco, com os profissionais, com os pecuaristas, dizendo qual é o momento de descansar. E é somente a observação e sensibilidade. A gente fica se colocando nessa posição, como o senhor falou, de conforto. Para que a gente produza bem, a gente tem que estar, sim, no bom ambiente, como eu estou aqui, o senhor aí também. A produção é maior. Então, por que a gente não vai prestar atenção nessa questão dos animais também? O senhor vinha me dizendo nos bastidores que os pecuaristas têm que atentar mais para isso. E eu, lendo sobre o assunto aqui, vi que em São Paulo já tem experiências com bons resultados e também observei que é bem relacionada à questão do meio ambiente. Inclusive, que segundo uma veterinária, os animais que ficam no sombreamento têm selo de sustentabilidade da carne certificada. Os sistemas sustentáveis englobam um conjunto de tecnologias e tecnologias que a Embrapa dispõe. Na Pecuária Sudeste, nós temos o colega Júlio Palhares, que trabalha com isso, que também tem a minha irmã, que também tem a minha irmã, que também tem a minha irmã, que tem o Daniel Azevedo. E isso não são ações isoladas, são ações sistêmicas. Você tem que ofertar água de qualidade, sombreamento de qualidade, preservação de árvores, plantio de rinques de árvores, principalmente eucalipto, manejo do solo, ofertar uma comida de qualidade. E pensando sistemicamente, você reduz o consumo de água e você preserva o meio ambiente. Esse modelo sistêmico no sistema de reprodução, onde há uma intercomunicação do meio ambiente, a pastagem bem manejada, ela sequestra muito mais do que o boi emite. Então, o sistema de produção é sustentável. E isso é o que foi defendido e é que a Embrapa tem o sistema de integração lavoura, pecuária, floresta, nos sistemas de integração ILP e em todas as tecnologias sustentáveis, para que nós possamos garantir alimento para a sociedade, mas alimento sustentável e promovendo a descarbonização dos sistemas de produção. Por isso, nós devemos trabalhar, com pessoas como você, com programas como os seus, que levam essa mensagem aos pecuaristas. E a Embrapa está disponível com tecnologia sustentável para todos os pecuaristas do Piauí e do Brasil. Eu gostaria que o senhor também falasse aí diretamente para os nossos pecuaristas, que fazem para iniciar todo esse processo de sombreamento, se tem a quantidade de animais, quais são os tipos de animais, enfim, tirar-se algumas dúvidas comuns que o senhor sabe que, nesse caso, possam existir. Quero lhe dizer que não existe uma receita de bolo pronto. Existem conceitos tecnológicos que devem ser aplicados. Um conceito de número de... Primeiro, que área você vai fazer de quatro? Quanto você precisa de sombreamento nessa área? Isso e esses conceitos nós vamos passando conforme a realidade de cada propriedade. Porque, quando você trata isso como uma receita de bolo, nós sabemos que cada propriedade é seu mundo, cada pecuarista tem a sua velocidade de investimento e cada propriedade tem sua história. E a Embrapa desenvolve os conceitos científicos e tecnológicos para que sejam desenvolvidos usabilidades sustentáveis dentro da realidade de cada sistema de produção. Para o pequeno e para o grande, ele deve ser sustentável. E a Embrapa pensa e age de forma sustentável e de forma holística, gerando tecnologia para dar sustentabilidade à sociedade. Então, nós estamos abertos. Se você quiser fazer uma matéria, nós temos um sistema de produção na Embrapa com caju, pasto e ovinos, que é um sistema sustentável e tem sombreamento. Eu te convido a visitar e fazer essa matéria lá. E aí nós falamos com mais tranquilidade e mostrando o desempenho dessa forma. Bom, muito obrigada, então, pela sua participação aqui no Dia Rural. Espero vê-lo mais vezes para que a gente possa falar também de outros assuntos, de outras pesquisas da Embrapa, que estão sempre contribuindo com o nosso programa. Muito obrigada e um bom dia para o senhor. Nós que agradecemos e somos parceiros e estaremos sempre disponíveis para colaborar com o Dia Rural, levando informação à nossa sociedade.